Morreu hoje, aos 79 anos, o advogado e ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. A presidenta, Dilma Rousseff, foi ao velório em São Paulo, na Assembleia Legislativa. Também participaram o vice-presidente da República, Michel Temer, e os ministros da Casa Civil, Aloysio Mercadante, da Justiça, José Eduardo Cardoso. O velório de Márcio Tomás Bastos deve durar até amanhã, quando o corpo seguirá para o cemitério do Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde será cremado. Em nota, a presidenta, Dilma Rousseff, lamentou a morte de Bastos e afirmou que o país perdeu um defensor intransigente do direito de defesa. A acusação dos assassinos de Chico Mendes e do jornalista Pimenta Neves são alguns trabalhos de repercussão nacional no currículo do ex-ministro. Em nome do governo brasileiro, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou que o país perdeu hoje uma grande referência na área jurídica. Hoje, o Brasil perdeu um grande homem. Um homem que lutou pela democracia, um homem que, no Ministério da Justiça, transformou aquele ministério, criando a possibilidade de nós termos uma polícia federal autônoma e republicana, criando mudanças para a agilização dos processos judiciais, criando um programa e um órgão que recuperava ativos extraviados. Então, portanto, hoje o Brasil perde uma grande referência na área jurídica. Márcio Tomás Bastos foi internado no Hospital Sírio-Libanês na última terça-feira para tratamento de fibrose pulmonar. Ele foi advogado criminalista e ministro da Justiça durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre os anos 2003 e 2007. À frente da pasta, ajudou na reestruturação da Polícia Federal e combateu a lavagem de dinheiro.